Eu fiquei muito consternada também, a fala da Érica me toca profundamente, porque a gente se vê naquele lugar, a gente que é um pouco mais velho, muito mais velho, na verdade, que a Ana, a gente se vê no lugar dela e a gente vê os nossos filhos agora no lugar dela. E me parece uma reunião, quando a gente tem uma crise, uma situação de crise numa grande empresa, existe uma reunião ali dos caras engravatados que vão tomar decisões, e parece que não poderia haver nenhum envolvimento, porque qualquer ligação da T4F ou da Taylor com o traslado desse corpo seria assinar um atestado de culpa. Eu não vejo outro motivo, porque é um gasto pífio para eles que, num gerenciamento de crise numa tragédia como essa, pegaria um pouco menos mal fazer isso. Eu não consigo entender por que isso não foi feito. Então, eu imagino os engravatados tomando essa decisão de modo que a gente não teve nada a ver com isso, e como a gente não teve nada a ver com isso, a gente não tem responsabilidade sobre os gastos em cima disso. Eu imagino a Taylor Swift triste, imagino que seja muito triste, porque se a gente ficar triste, imagina ela que é uma responsável direta por essa morte, ou não é direta a morte, mas se a Taylor Swift não estivesse no Brasil, essa menina não estaria morrendo de calor ali na frente, numa grade. Porém, eu acho que é uma cantora como ela tem um poder tão grande, uma força tão grande, que ela poderia ter uma atitude um pouco mais ativa, uma voz um pouco mais ativa no que precisa ser feito. Taylor Swift pode mudar a indústria do entretenimento com três tweets. Ela consegue mudar o mundo, porque a mobilização das fãs dela é um absurdo. E aí, no entanto, a gente vê as fãs brasileiras fazendo uma vaquinha para pagar esse traslado do corpo, e a Taylor se abstendo disso. É decepcionante, né? Decepcionante num ponto que nem a equipe Taylor Swift esperava, que os fãs fossem se voltar contra a própria cantora, a própria ídola. Ninguém achou certo, não é certo. Quem que achou uma boa ideia que as duas entidades, como empresa, tomassem essa atitude? Eu não sei dizer. Focaram na questão judicial, jurídica, Sakamoto, sobre esse assunto. Como disse a Luciana, a gente ouviu também o Adidamus mais cedo, que é o secretário nacional do Consumidor, e ele falou que realmente concorda que eles deveriam arcar, mas pensando como advogado, se eles bancassem essa despesa, estariam assumindo a culpa pelo que ocorreu. E aí, Sakamoto, qual é a tua avaliação disso tudo? Antes de mandar dar boa noite para a Lua, né? E bem-vindo aqui ao ONU News do fim de janeiro, dia de novembro. Ô, Diego, eu assino embaixo do que a Luciana falou, né? Eu acho que ela foi muito feliz com relação a mostrar esse lado. Existe realmente uma questão judicial? Ah, se a gente fizer isso, a gente assume a culpa. Agora, meus amigos, vocês já são culpados. Socialmente falando, você já tem uma grande culpa sobre isso. No meio de uma cidade que estava marcando, num lugar que estava marcando 60 graus de sensação térmica, que é capaz de desmaiar qualquer pessoa naquela situação, o pessoal resolveu continuar o show. Eu estou falando do primeiro show. Eu estou falando do primeiro show. Então, é uma questão de que a pessoa não precisava ter morrido. A gente está até, de uma forma correta, falando do translado do corpo, estamos falando de uma falta de assistência, em que o show, a cantora, o escambau, está pensando exatamente no seu próprio, no seu tirando, tentando tirar o seu da reta, no meio desse processo, né? Instruído por advogados. Do ponto de vista do advocatista, está correto, né? Agora, do ponto de vista humano, não. Então, o que adianta cantar o que a pessoa canta sobre igualdade, sobre processo, sobre humanidade, sobre dignidade e, na hora H, não bota em prática? Tem que botar em prática, amigos. O que adianta você fazer em comerciais, a T4F, lindos, maravilhosos, sobre a importância, sobre a força, da força humana de um evento como esse, e na hora H, deixa tudo de lado? Agora, a questão é um ponto anterior. Estamos falando de translado do corpo. O corpo não precisava ter sido translado se a menina estivesse viva. E a menina estaria viva, muito provavelmente, se tivesse acontecido duas coisas. Se tivesse o show, talvez, a gente não pode, ainda vai sair a autópsia, tudo isso mais, mas teve mil pessoas que desmaiaram. A realidade do show, vamos colocar assim de forma, não podemos falar que mortes não acontecem, mas a realidade do show, mais de mil desmais, pessoas passando mal, o caldeirão do inferno, pessoas se queimando com chapa de aço no chão, porque as pessoas... Outras pessoas passando mal porque a empresa botou tapume para quem estava de fora, não assistiu o show. Nada disso teria acontecido se a empresa tivesse cancelado o show, suspendido o show, mesmo com todas as crises, falam, não dá, está muito quente. Dois, se tivesse tomado medidas, distribuição gratuita de água, ah, mas o negócio... Dane-se o negócio. Vocês já estão lucrando para o diabo, velho. Sabe? Tipo, bota distribuição de água, garantia do espaço, pensar aquele espaço, não como uma baia para receber rebanho e lucrar dinheiro com isso, mas para receber gente num processo de aquecimento global. A gente critica, Diego, Lu, a gente critica muito governos por não se atentarem para as mudanças climáticas, como está acontecendo em São Paulo, com relação... Ou em outros lugares do Brasil, que acabam acontecendo tragédias e os governos não fazem nada, mas as empresas são responsáveis também. E as empresas deveriam ter se responsabilizado e preparado aquele ambiente para receber gente no meio de uma loucura climática como a gente viveu. Não aconteceu e tivemos um morto. E, é claro, fiscalização, governos, políticos também deveriam ter agido, e não apenas depois. Depois não basta. Exato. Luciana, qual que é a expectativa para essa última noite da Taylor Swift no Rio de Janeiro? Teve uma outra questão aí, que o show foi adiado com o pessoal lá dentro. Eu li vários relatos de amigos que estavam lá dentro no sábado. E, assim, é um despreparo total dos funcionários, porque você tem uma grande empresa de espetáculos que terceiriza a mão de obra e não prepara essa mão de obra. Então, você chega num funcionário, T4F, posso ajudar, e pergunta onde é a minha entrada? E o funcionário te responde não sei. Está acontecendo um monte de arrastão em volta numa falha de segurança pública do Rio de Janeiro, e o público é avisado lá dentro. Aí você lida com a expectativa de adolescente, que é o caos, né? Imagina só como que essas mães vão agir ali. E agora? Vocês vão hoje? Vocês não vão hoje? Eu acho que a idolatria passa por cima de tudo isso. Mas eu estive no show da Alanes na semana passada aqui em São Paulo, num dia que a temperatura deu uma baixada, estava, inclusive, garuando. Senti muita sede, paguei oito reais num copo d'água, que não matou a minha sede. Eu, né? Uma mulher de meia idade. Imagina uma adolescente quanto dói no bolso matar essa sede com oito reais. É descabido que não haja água potável nas torneiras do Brasil, né? Vamos lá atrás pensar nisso. O tratamento devia ser a gente podia beber água de graça das torneiras. Não tendo isso, a gente precisa ter um preparo de água para filtros, eu não sei, como disponibilizar em grandes eventos. E hoje, o show, eu acho que a Taylor está triste. Eu acho que para o fã é decepcionante. Mas eu acho que nada disso mais importa, porque é impossível a gente estar falando de expectativa de espetáculo. Tudo bem que essas fãs estão esperando há dez anos esse show, tudo bem. Ficou maior do que isso. Nada é mais importante quando a gente tem uma pessoa morta do que a pessoa morta. Não existe espetáculo que supere a situação que aconteceu. E eu acho que isso deveria ser o foco o tempo todo. A Taylor vai fazer mais três shows em São Paulo, vai estar quente em São Paulo, vai ter tempestade em São Paulo e mesmo assim, ainda, por mais que todas as seguranças sejam tomadas, vai ter uma pessoa que morreu na sexta-feira passada no Rio de Janeiro. Isso nunca vai voltar atrás e eu acho que a expectativa é pensar nisso sempre para que as coisas deixem de acontecer dessa maneira que elas acontecem. Não é só no Brasil, mas no Brasil é muito assustador. Parece que a crise climática não permite que o jeitinho brasileiro leve as coisas como ele leva. Então, a crise climática vem como um furacão e faz isso. Aumenta a temperatura para 60 graus num lugar que colocaram tapumes para transformar o lugar numa grande panela de pressão. Derruba mil árvores na cidade num lugar em que a fiação é uma gambiarra atrás de gambiarra. Então, assim, talvez a crise climática tenha um ponto aí, né? Juro que eu não queria dizer isso, não acho que tem nenhum ponto, não devia estar acontecendo isso, mas a gente precisa pensar que as nossas gambiarras não funcionam quando é uma coisa tão maior que nós que está agindo em cima da gente. Um grande caos climático desse jeito que vai vir pior ainda em dezembro. É repensar nossas atitudes, organizar direitinho e tentar ser um pouco mais honesto nas atitudes. Nós e as grandes empresas principalmente. principalmente. É.